Fala galera, seguinte começando mais um pós-jogo e ó, o Flamengo perdeu para o Bragantino por 1x0, o Flamengo jogou mal de novo. Bom, para o jogo do meio da semana contra o Fortaleza no final de semana e para esse jogo não teve diferença nenhuma, o Flamengo jogou mal de novo, o Paulo Souza totalmente confuso, essa defesa do Flamengo é mal treinada, ele insiste no Hugo, é confusão com o Diego Alves, ele muda o time de novo, ele não consegue escalar os 11 jogadores, definitivamente ele não consegue galera, não consegue. E aí ele troca por volante por volante no jogo, além de colocar atacante, pelo menos nesse jogo ele colocou o Marinho né, mas colocou para jogar 2 minutos cara, e aí não conseguiu entender mais o Paulo Souza, a torcida do outro time gritou fora Paulo Souza, para mim tem que ser fora Paulo Souza também, porque não dá mais, tem que pagar a multa de 8 milhões, porque o Paulo Souza não conseguiu fazer o time do Flamengo jogar, já perdeu 2 títulos e não vai conseguir fazer o time do Flamengo jogar, o time do Flamengo não está em sintonia, está mal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.